A gente vê que aquilo que a gente sonha, às vezes, consegue fazer acontecer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito a uma casa digna, tem direito a moradia, tem direito a condições de habitação dignas com água, com luz, com transporte coletivo, com coleta de lixo. Não tem motivo para nenhum cidadão ou cidadã do nosso estado e do nosso país não ter acesso a esse mínimo que todo mundo tem que ter. E essa é a luta que nós estamos travando. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas quando a gente chega num dia como esse e vê que conseguiu dar esse passo e daqui a pouco tem obras começando aqui, tem máquina entrando para melhorar as vias, tem a SEMIG colocando luz corretamente, iluminação na casa, mas também iluminação pública, transformando aqui o que era uma ocupação transformando aqui o que era uma ocupação num bairro da cidade, com dignidade, com endereço fixo. Todo mundo tem direito a isso.